Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje mais um vídeo aqui pra vocês no nosso canal, né? E hoje eu tô trazendo uma curiosidade pra vocês que eu sempre quis falar sobre ela, mas sempre me passava e não falava. Mas hoje eu vou falar pra vocês uma coisa bem engraçada. Já vou pedindo que vocês deixem o like aqui embaixo e já se inscrevam no canal pra me ajudar na divulgação, tá? Hoje eu vou falar pra vocês o que é paralisia do sono. Já aconteceu alguma vez que você tá deitado na cama e de repente você acorda e não consegue mexer nada do seu corpo? Isso é chamado de paralisia do sono, né? É um transtorno que ocorre logo após eu acordar ou num momento que está tentando adormecer e que impede o corpo da gente se mexer, né? Mesmo quando a mente nossa está acordada. Assim a pessoa acorda, mas não consegue se movimentar, causando angústia, medo e também algumas vezes terror, né? Isso acontece porque durante o sono o cérebro relaxa e todos os músculos do nosso corpo também se mantêm imóveis para que nós possamos conservar a energia e evitar movimentos bruscos durante a noite. No entanto, quando acontece algum problema de falta de comunicação entre o cérebro e o corpo durante o sono, o cérebro pode demorar para devolver o movimento do corpo, né? Originando esse episódio aí que se chama paralisia do sono. Às vezes a gente fica até pensando, né? Meu Deus, será que é alguma coisa, algum espírito ou qualquer coisa que está ali travando o nosso corpo? Mas não. Durante cada episódio é possível o surgimento de alucinações, como ver alguém ao lado da cama ou ouvir barulhos. Mas isso apenas acontece devido ao excesso de ansiedade e medo, né? Que é provocado por falta do controle que nós não temos no nosso corpo. E além disso também, os sons ouvidos, eles podem ser justificados pelos movimentos dos músculos, né? Do ouvido. E também quando isso continua acontecendo, outros músculos do nosso corpo também vão estar paralisados. E pela falta de movimento a gente entra em pânico. Embora essa paralisia do sono ela aconteça em qualquer idade, pessoal, é mais frequente em adolescentes, jovens, né? Com idade entre 20 e 30 anos. E também vai estar relacionado a várias coisas. Por exemplo, há hábitos do sono e também constante carga de estresse. Tá certo? Então, se você tiver isso aí, essa paralisia do sono, não precisa ficar com medo. Às vezes acontece e é natural que o nosso corpo responda dessa forma. Tá certo? E isso aí vai passar depois de alguns minutos e a gente pode ter a nossa vida normal, totalmente ali, sem medo de que seja qualquer coisa assim sobrenatural. Tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.